A reunião contou com representantes do HC, Corpo de Bombeiros, Ministério Público Estadual e Federal e do Município. O objetivo é definir as providências que serão tomadas devido à interdição dos 30 leitos de UTIs para adultos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A Prefeitura decretou estado de emergência na saúde pública do município. Nós agora vamos fazer incursões junto à rede privada de leitos não credenciados para que possam estar atendendo aqueles casos que o Hospital de Clínicas não estiver contemplando no seu atendimento normal. Uma infecção causada por uma superbactéria conhecida como KCP foi o motivo da interdição dos leitos. A KCP causa enfermidades que podem evoluir para um quadro de infecção generalizada, muitas vezes mortal. A KPC, também chamada de Klebsiella, é uma bactéria resistente aos antibióticos. O paciente vai ter a colonização ou infecção e esse paciente vai começar a desenvolver uma série de sintomas. Depende se está no pulmão, vai tossir, se estiver na corrente sanguínea, no sangue vai ter febre, na urina vai ter ardência. Isso é, a bactéria depende de onde vai se situar. Duas pessoas morreram em Uberlândia com suspeita desta superbactéria. Porém, as mortes só poderão ser confirmadas após exames posteriores. O processo de desinfecção dos 30 leitos será feito por alas e irá demorar cerca de quatro semanas. A desinfecção é mais pesada, mais produto, lavagem mais adequada de tudo. Ela é mais pesada e ela é feita em toda a região, no caso dos nove leitos, porque são nove leitos que tem naquela área todinha. Dos 138 leitos de UTI para adultos em Uberlândia, 89 são credenciados ao SUS. Com o decreto, o município passa a ter acesso aos outros 49, pagando o valor da tabela do Sistema Único de Saúde. Com o decreto de emergência, a prefeitura suspende temporariamente o repasse de recursos ao HC. O procurador Kleber Eustáquio aprova a decisão, mas acha que não irá solucionar o problema. Está faltando recursos. Uberlândia precisa de um outro hospital tipo UF, com 500 leitos, ou pelo menos um hospital municipal com 250 leitos.